Estamos aqui hoje, nesse dia 2, não fiz ontem live dia 1º porque era feriado, também não fiz no entre festas porque eu tava fazendo reforma na minha casa, então tava pra lá e pra cá. Quem acompanha nas outras mídias sabe o que tava acontecendo. Vamos conversar sobre esse ano novo que se foi, né, e vamos ver o ano velho. O motivo disso é que a gente vai ter o que se tinha há anos atrás, né, memes da Dilma, talvez, né. Agora o jornal vai ser muito mais pró-governo, não vai ter mais frases insensíveis ou machistas, fascistas, vai ter gafes ou, digamos assim, exaltou, né, e coisas do gênero. Então, o que acontece, eu quero falar pra vocês, é a questão que eu sempre falei aqui no canal. Vocês tiveram 4 anos, vocês se prepararam, vocês já tiveram gostinho do PT. Agora a gente vai ter o gostinho do PT in essência, digamos assim, né. A gente vai se encaminhar dentro dos possíveis cenários do Lula, que eu comentei, que tu não consegue prever a ação humana, e um político também tu não consegue prever a ação dele, tu não saberia se a ação do... Se o curso de ações do Lula ia ser mais, digamos assim, ah não, vamos ser aqui mais de boa, vamos tentar conciliar, ou vamos tocar fogo no cabaré mesmo. E tu também não sabe como vai ser a ação dos outros players políticos, pra tu poder prever como vai ser o cenário de uma forma exata. Segunda questão que eu acho que vai acontecer, né, ainda na questão de armas, é perseguição a militantes patriotas. Vamos chamar de patriotas, pra ficar mais fácil, tá. Tu tem a galera que, tipo, é contra o PT, que defende o Bolsonaro, essas coisas, mas tem aquela galera dedicada, os patriotas. Por que que eu acho que essa galera vai ser perseguida, e quem é essa galera em específico? São pessoas que estão se organizando e institucionalizando dentro do próprio sistema do estalento burocrático brasileiro, dentro do estado, né, formas de resistir a isso. Então, não diriam pro armas como um todo, mas, digamos assim, vão ficar de olho no pro armas, né, vão fuder clube de tiro, vão ferrar loja de arma, né. Todo mundo que doou, por exemplo, pra essas manifestações em porta de quartel, o véio da van provavelmente vai pro saco, não vai ter mais a van, né. Você não vai poder mais comprar, sei lá, um jogo de mesa, cadeira, toalha, escorredor de louça, uma jarra elétrica, não sei quem, duas vezes um cartão sem juros, não vai ter mais essa história, né. O véio da van provavelmente vai liquidar as coisas e mandar embora, e se ele não tomar o prejuízo. E tudo isso não vai ser feito, digamos assim, na mão usada, não vai ser via decreto do STF, vamos chamar assim, né. Isso tudo vai ser de formas legais, legais no sentido justapositivista. Como que eu digo isso? Isso já é o modo operante da esquerda aqui no Brasil. Eles notaram que não dá pra fazer uma revolução, simplesmente, e chegar na cara dura. Não, eles fazem o seguinte, eles criminalizam todas as atividades humanas, basicamente, tanto econômicas como sociais, criminalizam todas, e aí perseguem, juridicamente, aqueles que é de interesse. Como assim? Não entendi. Vamos pegar um exemplo. O véio da van. O véio da van fez uma coisa horrível, apoiou o Bolsonaro. Então, o véio da van vai ser o seguinte, olha, o que o PROCON pode fuder o véio da van? O PROCON vai fuder. O que que, sei lá, a questão de concorrência desleal vai ser colocado? Vamos colocar em cima. Ah, se ele tá vendendo alguma coisa, deu uma excrepanciazinha no preço. Tem casos, assim, que acontece de farmácia que fecha a redonda pra um em um centavo e leva uma puta multa e coisa do gênero. Vamos supor assim, ah, o que que ele tá fazendo com a securidização? Quem não sabe, o véio da van vende coisa emparcelada e vende o crédito pra pegar dinheiro à vista. Assim, ele abre novas lojas e vai aumentando, de maneira geral. O dinheiro que ele tira não é de vender quem que ele iria, é de pegar essas cartas de crédito, né, que o pessoal tá parcelando e vender isso aí. Isso tudo vai ser perseguido. Beleza. Vocês acham que a Magalu vai ter o mesmo tratamento? Não. O véio da van vai sair do mercado, porque ele tá tendo cada vez mais custos pra operar. É isso que eu imagino que vai acontecer. Eles não vão simplesmente prender o véio da van, eles simplesmente vão começar a passar o pente fino nas empresas dele, porque da forma que o Brasil funciona, tem muita coisa que não... Tipo, por mais que tu entenda toda a lei que tá no Código de Defesa do Consumidor, tem coisa que é extremamente subjetiva na cabeça do fiscal. Entendeu? Então, isso que vai bater. Isso que vai bater no cara. E a Magalu? A Magalu provavelmente não vai bater. Ah, vai ter uma coisinha que outra, vamos dizer que é uma super operação, mas o mais errado, coincidentemente, era quem apoiava o Bolsonaro. Então, anotem isso daí, tá? Isso vai acontecer de maneira generalizada pra todo canto. Então, assim, qualquer pessoa que seja dentro dessa estrutura, que seja um comerciante, que seja alguém desse gênero, vai ser fiscalizado, digamos assim. Não, eles não vão perseguir, eles vão fiscalizar. Simplesmente vão fiscalizar. Detalhe que quem vai ser fiscalizado vai ser a galera que, coincidentemente, não gosta de PT. Ah, mas o outro lado também tá violando a mesma lei. Sim, está violando a mesma lei. Detalhe que o outro lado tá sendo fiscalizado. Esse aqui não. E é assim que sempre funcionou. E é assim que funciona, e é assim que vai funcionar. A única diferença é que agora a gente vai ter o aparato estatal empurrando cada vez mais leis e, ainda por cima, se aproveitando de muitas das leis que o Bolsonaro passou. Lembra aquela lei feminista lá de violência psicológica contra a mulher? Pois é, né? Quase tudo pode ser dito que é uma violência psicológica contra a mulher. Cabe agora simplesmente acusar outra pessoa, fazer ela gastar um dinheirão com a justiça, né? Pagando no horário de advogado, essas coisas, e se incomodando. Pronto. Tu acabou de fazer essa pessoa incorrer em um monte de custo, que, por mais que ela ganhe, né? Tu fez ela gastar um dinheiro que ela talvez queria gastar lá no futuro, teve que gastar agora. Então, tu fudeu o planejamento dessa pessoa. Essa pessoa está, digamos assim, em grande parte inefetivada nos próximos anos de fazer qualquer coisa. E isso vai ser toda estrutura. E não adianta, o cara falou aqui em MGTOW, né? Não adianta ser MGTOW. Acusação bate em qualquer um. Não adianta. Outra questão que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter uma reestruturação tributária, como já está tendo. Muitos dos decretos do Bolsonaro sobre redução de impostos tinham validade até o ano passado. Até o dia 31 do ano passado. E o que acontece é que vai subir preço. Vai subir preço a gasolina, vai dar dificuldade de empreender, porque o pessoal vai reverter um monte de decreto dele que facilitava. Tu vai ter fuga de capital, tanto capital financeiro quanto humano. e assim vai. E isso vai ser o quê? Essa quebradeira vai ser culpada em quem? Vai ser culpada no governo anterior, como sempre. E dessas crediças vão gerar toda uma narrativa dizendo que foi o governo anterior que fez o negócio. Outra, eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui, eu só estou dizendo. É isso que vai acontecer. Se você acha que eu estou defendendo o Bolsonaro, ou que eu tinha que defender, calma aí, não é isso. Veja os meus vídeos anteriores sobre isso. A gente vai ter essa fuga, né? E vai acabar tendo também o grande problema que vai ser o aumento da criminalidade, de maneira geral. Vai ter provavelmente mais assassinatos, mais roubos, e vai ter, digamos, novas formas de protesto. Entendeu? Por que novas formas de protesto? Eu suspeito que vai ter formas, digamos assim, de... Ah, nós vamos ficar nesse mercado enchendo o saco até receber uma cesta básica. Até receber a picanha. E a cervejinha. Heineken, de preferência. Né? Não me venha com polar. Ou Skol, ou com alguma coisa assim. Tipo, sei lá, eu não tomo cerveja, mas... Vocês entenderam? Vamos começar a fazer isso. Vai acabar tendo cada vez mais incerteza jurídica. Tu até pode pegar, digamos assim, estar certo. Aquelas pessoas poderiam ser acusadas por roubo e tudo mais. Só que o custo jurídico de ir atrás disso daí vai ser maior. Por quê? Tu vai começar a judicializar ainda mais as coisas. E se tu for ver relato do CNJ com o Selecional de Justiça, a justiça brasileira, a justiça estatal, já é deficitária. Abrem-se mais casos em um ano do que consegue fechar. Então, tudo vai demorar demais. Tudo vai demorar anos para ser resolvido. Mesma coisa, por exemplo, procedimento de inventário. Vai demorar um monte. Vai ter que pagar. Qualquer briguinha vai se arrastar 2, 3, 4, 5, 10 anos na justiça. E vai ser taxado mais ainda. Ah, quer dizer que então acabou qualquer possibilidade de acúmulo de patrimônio intergeneracional aqui no Brasil? Não. Só que a forma convencional está sendo atacada. Então, tu tem que pegar os métodos alternativos. Holding familiar, essas coisas. Tem que estruturar isso. Então, o que acontece? A estrutura toda que a gente está tendo agora vai ser uma mudança que vai afetar, digamos assim, 80% da população. A maioria da população vai ser afetada. No qual todo mundo vai sofrer com uma insegurança jurídica, uma insegurança tributária. Tu vai ter tudo que o Estado puder, digamos, espremer para tirar uns tostão, eles vão fazer. E a única solução que tu tem é se preparar, o que tu deveria ter se preparado nos últimos 4 anos, se preparar em um ano, um ano e meio, dois. Por quê? Na minha opinião. Vou dar... Isso aqui é opiniões da minha parte. Não são previsões. Simplesmente que assim, ó. Eu estou me preparando para isso, tá? E... Ah, eu acho que isso vai acontecer? Não sei. Eu sei que isso pode acontecer. Eu me preparo para alguns dos piores cenários possíveis. Por que eu faço isso? Porque se qualquer cenário menos pior acontecer, não que eu conte com ele, não que eu vote a favor dele ou coisa do gênero, eu estou na vantagem. Eu já me preparei para um cenário ruim, né? Então, isso é importante. Eu vejo que, por essa questão toda, vai acabar tendo uma crise aqui no Brasil. Já está começando a ter no mundo inteiro. O Brasil meio que escapou com a Covid, porque ainda não teve tanto fechamento, né? E permitiu, digamos assim, um certo acúmulo... Um certo acúmulo no pós-Covid, que começou a ser aplicado aqui no Brasil e começou a ter um certo desenvolvimento econômico, juntamente com a isenção de certos impostos, o que, digamos assim, floresceu em investimentos, porque agora algo que era muito caro ficou mais barato e certos investimentos foram possíveis de serem colocados em prática. Agora, com isso acabando, esses investimentos vão se tornar, a sua grande maioria, mal investimentos, né? Não vão ir para frente. E vai começar a ter uma quebra geral. Então, a crise que teria no Covid provavelmente vai ser transplantada para 2023. É o que eu suspeito que vai acontecer. 2023 ou 2024. Dentro desse período.